Discofilia Roberto Carlos, 11º LP do cantor Roberto Carlos, lançado em 1970 Ana Ana, Ana Uou, 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 Ana Que saudade de você Uma palavra amiga Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido chorando Sempre pela vida chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga chamando Sempre por seu nome gritando Vista roupa meu bem Vista roupa meu bem Vista roupa meu bem Acredite em mim E no meu amor também Vista roupa meu bem Vista roupa meu bem Isso está muito bom Mas temos que ir embora Vista roupa e vem Vista roupa meu bem Vista roupa meu bem Meu pequeno cachoeiro Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci Doce terra onde eu nasci Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti O astronauta Bombas que cai Chato que passa Gente que olha Um céu de fumaça Meu amor não sei por onde anda Será que os amores já morreram Um astronauta eu queria ser Pra ficar sempre no spa Se eu pudesse voltar no tempo Quando a gente olha é tarde demais Vê as marcas que ficaram pra trás No caminho E depois ainda tem que viver Procurando dizer tudo sem nada Pra dizer Pra dizer Pode ser Preciso lhe encontrar Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem Por que razão Minha vida está perdida Já nem sei pra onde Eu devo caminhar E o meu tempo eu sei é pouco É preciso o amor me encontrar Minha senhora Minha senhora Eu estou apaixonado Minha senhora Quero ser seu namorado Minha senhora Eu estou apaixonado Minha senhora Quero ser seu namorado Quero sair por aí E andar despreocupado E falar do meu amor Sem futuro Sem futuro Sem passado Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho pro céu E vejo uma nuvem branca Que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai Pra você Pra você eu guardei Um amor infinito Pra você procurei O lugar mais bonito Pra você eu sonhei 120, 150 200 km por hora Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar Nada Vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Vivo Fugindo Sem destino algum Maior que o meu amor Maior que o meu amor É a vontade de dizer Que não te amo Que não te quero, não te peço E não te chamo Nas horas tristes de saudade de você Eu sempre choro E ao mesmo tempo tento achar Um só defeito No te quero, não te quero, não te peço Até a próxima